Qual a disponibilidade de um link de internet que você contrata que deve existir? Ou seja, contratei lá a internet, beleza, ela está lá funcionando, a velocidade que eu contratei, mas durante um ano tenho 365 dias, durante um mês 30 dias, um dia 24 horas. Então qual é o tempo que eu tenho por lei garantido que eu vou ter aquilo que eu contratei disponível? Então, é isso que eu quero passar para você, que você deve saber. Muita gente que eu converso, e aí, como é que está o teu link? Está tendo problema ou não? Porque eu converso com alguns gestores de vez em quando, o pessoal diz, não, está tendo problema ou não. Só teve um dia que foi assim, censado, outro dia que passou tanto tempo, e eu disse, tá, você sabe e tal, tem algumas pessoas que sabem, outras que não. Mas é importante você saber dessa disponibilidade quando a gente faz a gestão do serviço. Então, eu como gestor do Telecom, eu tenho que ter todas as informações possíveis e imaginárias. Por mais que, em algumas empresas, quem faz essa medição, essa aferição, em tempo real ou não, é a equipe de TI. Eles vão saber se o link está ativo ou se não está ativo. Mas eu, como gestor do Telecom, Kleber, eu tenho que saber o que é que é correto e o que é que é não correto. O que é que está errado e o que é que está certo. Aconteceu o problema? Tudo bem, eu vou fazer a tratativa para resolver. Qual o prazo que a prestadora tem que fazer? Como é que deve acontecer isso? Isso, no meu entender, é o papel do gestor do Telecom. Ele que deve viabilizar tudo da melhor maneira possível. E um argumento para você utilizar é a regulamentação 574, que dá esse norte e essa informação, tá? Em que 99% do tempo o circuito deve ficar disponível. Ou seja, Kleber, então não deve ocorrer falha. Não se engane. Vai acontecer falha. Todo contrato de link é passível de problemas. Não é algo do tipo, 99% é 100%. Não é. Não dá para você dizer que o link nunca vai ter problema. Por isso que a gente utiliza em diversos projetos, redundância. Se esse link cair, qual link funciona? Se esse link der problema, o que é que vai acontecer? Como é que a gente faz a empresa funcionar? Porque a disponibilidade é de 99%, não é 100%. E nesse cenário, também 95% dos casos. Ah, não é todo contrato que tem 99%. Não, pode ter contrato que tenha um pouco mais. Pode ter problemas a mais. Sim, que o tempo daquele contrato diminuiu. Sim. Por quê? Aí tem o porquê, tem muitos argumentos, principalmente pela prestadora. Mas o importante é você saber que a maioria dos contratos você vai ter essa disponibilidade. E aí você pode pensar, ah, matemática. Um mês, 30 dias, 720 horas. Um por cento disso são 7 horas e 20 minutos. Então, durante um mês, você pode ficar arredondando um período do dia sem internet. Manhã ou tarde. Mais ou menos isso. Lembrando que um período são 6 horas. Então, arredonda aí para a hora do almoço junto. É mais ou menos isso que é definido pela regulamentação, que é permitido pela prestadora. Então, por mais que... Aí, entrando em outro conceito. Quando você abre um problema de reparo, a prestadora tem até 24 horas para te atender. Mas o link, ele tem uma disponibilidade de 7 horas. Para que fique indisponível por falha da prestadora. Então, o que acontece aqui? A prestadora não vai esperar 24 horas para falar contigo. Ela vai tentar fazer isso mais rápido. Então, por isso que alguns prazos de atendimento, eles são mais rápidos devido a essa indisponibilidade que pode acontecer. E aí, a prestadora deve fazer essa correção no tempo mais rápido possível. Principalmente, contrato para a empresa. Eles tendem a acelerar esse fluxo para não chegar nesse prazo 7 horas. Isso, grandes empresas ou pequenas empresas de prestador, tá? As grandes prestadoras de telecom ou as pequenas... Prestadoras de pequeno porte. Pequenas prestadoras. Que aí tem suas variações, mas... Ambas têm que atender esse prazo. Disponibilidade 7,2. Ou seja, durante o mês, são 7 horas. Aí você pode parar e pensar... Tá, Kleber. E durante o ano? Que eu tenho 365 dias... 8.760 horas. Aí você para e pensa... Caraca! 1% dá 87 horas. Kleber, isso são alguns dias. E eu vou dizer... É verdade. São alguns dias. Mas, para o nosso benefício, essa regulamentação diz que toda avaliação tem que ser mensal. Então, fica tranquilo que a ideia não é que você fique alguns dias sem internet. Ele não pode juntar todos os meses e dizer... Não, hoje eu vou ficar sem... Sem dar internet durante 2, 3 dias aqui para todo mundo. Não é assim que funciona. Então, essa avaliação é mensal. Então, por isso que 7 horas por mês, você pode ter de dificuldade do link. Mas, não quer dizer que todo mês vai acontecer. São falhas. É coisas que podem acontecer no contrato. Eu já tive diversas situações, tá? E esse prazo de indisponibilidade, ele pode ser maior, sim, dependendo do problema. Você vai ver na prática. Se você já atende, você já passou por isso. Se você não está na gestão do telecom, você vai ver isso no dia a dia. Porque tem contratos e contratos e situações e situações. O prestador de serviço, normalmente, pequeno ou grande porte, ele vai fazer o atendimento. Mas, para ele resolver que é onde vai ter essa disponibilidade do link, tem vários cenários. Tipo, eu já passei situações em que ocorreu um rompimento da fibra. Roubaram lá a fibra de um local, porque achavam que era cobre e que poderia ser vendido. Mas, fibra não tem valor de mercado. Então, a prestadora teve que reaver isso. Ou seja, colocar novamente fibra e tudo mais. Demorou um dia, se não me engano, para resolver isso ou dois. Aí, tudo bem. É aceitável. A gente sabe o que aconteceu. O problema é quando a gente não sabe o que aconteceu. Outro cenário foi que eu já vi situações que deram um problema lá. Um acidente que poste rompeu. Quebrou poste, derrubou poste, rompeu fibra. Teve um monte de problema e aí precisou de alguns dias a mais para resolver essa situação. Em outros, que é a maioria, deu falha. Quando o técnico vai, que ele dá uma olhada lá no circuito, ele consegue resolver. A maioria dos cenários que eu vivenciei, que eu vivencio ainda hoje em dia, é assim. Deu problema, o técnico, quando ele faz a visita, ele vê, corrige. Eu já vi situações de, ó, tá com problema? Reinicia o modem, tira da internet, tira da tomada. Internet é mais difícil. Tira da conexão da tomada, liga de novo para ver se ele volta. E funciona. Então, existem diversos problemas e que têm possibilidade de resolução rápida. Alguns outros não, que aí é algo que foge do nosso controle. Para isso, é bom você ter um serviço de redundância. Se acontecer falha um, qual é o outro que vai subir, vai funcionar, para que a empresa não deixe de ter internet e consiga utilizar os serviços que ela precisa de maneira normal. Como se o usuário, ele não soubesse desse tipo de problema. Então, é isso que a gente tem que pensar, visando disponibilidade de link. E, quando for necessário, utilizar esse argumento de algum prestador, você sabe como fazer e quais os índices você deve ter como consciência.